E aí pessoal, belezeira? Víteo, Avatar chegou aqui em Fortnite e chegou trazendo várias referências da animação, cara. Desde a animação da lenda de Aang até a lenda de Kura. E eu quero trazer pra vocês um pouquinho de algumas referências aí que o jogo fez e que vale a pena demais, cara. Você vê, dá uma olhada. Mas é claro que é importante você se lembrar de antes estar inscrito no canal e mandar aquele like maroto no vídeo que me ajuda demais, belezeira? Cara, a dobra de fogo é uma das obras mais fortes, cara, e ela é utilizada pra ataque no jogo. E é claro, se a gente observar, ela tem uma coreografia muito bonita, muito próxima da animação, olha só. A dobra de terra é mais versátil, você usa ela tanto pra defesa quanto pro ataque. E cara, na moral, esses gestos mais rígidos, mais firmes, é muito igual ao desenho. E cara, na moral, esses gestos mais rígidos, mais firmes, é muito igual ao desenho. Já na dobra de água, ele te mostra duas possibilidades. Ela primeiro em contra-ataque, e quando você tá na água, cara, a dobra vai te curando, assim como é na animação. E apesar que o Avatar Aang usa muita dobra de ar, cara, pro ataque... Aqui, no caso, ela é focada pra locomoção, mas cara, esses saltos é muito igual ao do desenho. E aí, você já conhecia essas referências? Coloca nos comentários o que você achou e qual é a sua dobra favorita no jogo e no desenho, valeu?